Estava em pedaços o meu coração Sonhos cancelados, planos pelo chão Ouvindo só o medo, sustentando as águas Dentro do meu barco, sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Estava em pedaços o meu coração Sonhos cancelados, planos pelo chão Ouvindo só o medo, sustentando as águas Dentro do meu barco, sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil Tomei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Deus moveu as águas Deus moveu as águas por me amar Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Deus moveu as águas Por me amar Me restaurou Ressuscitou minha fé Tomou os meus pedaços de novo Me nova a vida Quando minha peste E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Ele me amou For me amar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar